Olá, maravilhosas! Boa tarde por aqui, né? Tô chegando aqui do shopping, tomei coragem de vir fazer um provador pra vocês Eu tava muito cansada, com muita fadiga, pressão baixa, não tava conseguindo fazer essas coisas pra vocês, hein? Por isso que nos últimos dois meses, se eu não me engano, não teve provador aqui E não foi por mal, é porque minha saúde tava... Você já sabe o motivo, né? Quem perdeu a tour do que aconteceu, enfim... Eu ainda vou gravar um vídeo dedicado aí sobre a tour ecolose Porque depois que fui comentando com vocês, eu vi que tem muitas pessoas buscando informações conta disso Alguém da família está com a tuberculose, enfim, com dúvidas E eu queria muito fazer um vídeo contando tudo o que aconteceu, como eu descobri E eu acho que pode ajudar muitas pessoas Vou fazer isso lá pro mês que vem, enfim... Eu tava esperando, né, ter mais informações, sentir pra fazer esse tipo de vídeo Mas, voltando ao vídeo principal aqui, que é o provador E eu escolhi uma loja diferente do que geralmente eu faço, sempre fazia reenerciar E dessa vez eu escolhi Riachuelo também pra fazer nesse provador Riachuelo ICA Porque são duas lojas que eu tenho pão pra vocês Agora a gente tem cupom na Riachuelo Tô muito feliz de anunciar isso pra vocês Porque é muito legal quando a marca reconhece seu trabalho ali, né Então eu consigo agora trazer mais opções pra vocês E é muito legal mostrar aqui no provador peças e vocês poderem comprar com desconto Porque vocês aproveitam, né, às vezes tem uma peça que vocês gostaram tanto E os 10, 15% de desconto que às vezes tem no cupom ali faz muita diferença na hora da compra E tudo tá caro, né Então qualquer descontinho que a gente tem tá valendo a pena Vou deixar todas as informações de cupom e tudo mais no box de informação E também aproveitei e trouxe umas roupas pra fazer uma troca E aí eu mostro pra vocês o que eu troquei, o que eu escolhi E geralmente eu pego o que eu já escolhi ali do provador, né Porque eu já vou fazer o provador, já aprovo Geralmente é aí que eu levo a peça Porque só pego peças que eu realmente gosto E bora lá, né, gente? Começar esse vídeo Gente, eu só podia entrar com 5 peças Então eu vou mostrando pra vocês essas aqui E depois eu volto lá pra pegar as outras peças aqui Simplesmente apaixonada, lindo As blusas de lã daqui estão muito lindas Foi difícil, tinham outras muito lindas também, né Foi difícil selecionar E eu já tô com um dos primeiros lookinhos aqui pra mostrar pra vocês Hoje eu vim até de cabelo preso Acho que é até mais fácil, viu, gente? Vim de cabelo preso pra fazer provador Olha essa blusa, que coisa mais linda E vocês não tão entendendo a qualidade do tecido Das roupas da Riachuelo Eu tenho um cupom agora na Riachuelo, tá bom? Pra vocês Eu vou deixar aqui E também no box de informação Tentar achar o link delas pra vocês no site online também Essa calça aqui linda Tipo bag, igual aquela minha da Zara Eu até tô com ela hoje E tem outras cores também Mas eu gostei muito dessa cor pra combinar, né? Pra fazer provador e tudo Mas eu acho super versátil, ó E aí a barra dela é um pouquinho mais curta, né? E aí você consegue dobrar também Ou usar assim, igual eu coloquei aqui, ó No tênis você também consegue colocar O caimento dela Ela tem isso aqui na cintura, né? Isso aqui é muito bom Fica mais confortável, né? E tem dois bolsos aqui atrás E aqui na frente que eu gosto muito Aí ela tem esses dois botões aqui Botões E eles são pratas, ó Achei linda Eu peguei a número 38 porque não tinha 36 Mas eu acho que a 38 ficou boa A 36 eu acho que ia ficar muito apertada em mim Geralmente quando é calça mandinhas, bag, essas coisas assim Eu uso 36, né? E olha essa blusa de lã De manga Manga longa, né? Óbvio Mas é de gola alta Olha que linda Olha esse detalhe dela E ela tem um zíper aqui Vou abrir pra mostrar pra vocês aberto também Fica lindo aberto E no frio agora, ó Você também consegue subir até em cima e ficar bem quentinho Com ela aberta vocês conseguem fazer assim, ó Tá vendo? Fica bonitinho, gente Nossa, eu amei esse look todo Monocromático, sabe? Com tons neutros Até o tênis combinou Agora o look completo Agora eu mudei a blusa pra blusa verde Olha essa blusa Essa eu vou levar pra mim Gente, não tem condições Olha essa manga Coisa mais linda Ela é mais soltinha, tá vendo? No frio pra usar assim mesmo Com uma calça Ela soltinha Olha atrás dela Nossa, ela é muito delicada Eu peguei o tamanho P dela Porque eu vi que ela era um pouquinho mais larga E eu mantive aqui a calça, ó Junto com ela Gente, olha essa aqui Que coisa mais linda Olha esse azul caneta Muito lindo E ele tem esses detalhezinhos aqui, ó Tá vendo? Essas bolinhas Márias bolinhas E atrás é liso, ó As bolinhas também vêm aqui pra eu chamar manga também Mas olha como que ele é lindo E aí, ele é maior, tá vendo? Dá pra usar com uma legging Com uma calça também Eu coloquei aqui pra dentro também Fica lindo com essa calça E eu peguei o tamanho M Mas eu acho que o P ia ficar melhor pra mim Assim, na disposição, sabe? Achei que ficou um pouquinho largo Eu gosto muito dessa manga aqui Ela fica mais certinha no pulso, né? Então eu gosto muito O caimento, ó Que fica E ela é um pouquinho mais larga nos braços Tá vendo aqui, ó? E aí, eu tô com uma jaqueta aqui Que eu vou colocar por cima dessa Pra ver se vai ficar bom Mas não vai ficar, né? Mas só pra vocês verem Vai ficar bom Mas só pra vocês verem essa jaqueta Porque eu achei ela muito linda Ela tem esse rasguinho aqui Essa manga Achei muito linda E aí você consegue usar ela fechadinha também Ou aberta Igual eu coloquei aqui Pra vocês verem, ó Caiu super bem também Com essa blusa Só que não combina muito com a calça Eu achei que não olhou muito Muito linda As costas dela também tem um rasgadinho ali Ela tá menos de 200 Então eu achei um bom investimento Bem bonita a jaqueta Gente, esse boletão Eu peguei a calça aí Me achando que ia abafar Tinha que ter sido AP Ficou largo em mim Mas olha que gracinha Esse conjuntinho de moletom Tem várias cores lá Lá fora tem o verde lima também Que é uma cor que tá super em alta Tô pensando em levar um pra usar em casa mesmo Porque eu tenho só dois moletons E eu amo ficar de moletom em casa no frio E o valor dele tá maravilhoso Sério, vale muito a pena Acho que a calça junto com a blusa Não dá nem 200 Eu vou colocar uns valores aí pra vocês Mas acho que chega a dar uns 220 210 Tá bem bom O valor e depois você pode comprar outras cores também, né? Eu separei Esse casaco Fui ali buscar Pra mostrar pra vocês o casaco TED Aqui foi o valor mais em conta que eu encontrei, gente 299,90 299,90 Foi o valor mais em conta que eu achei De todas as lojas que eu vi Tá beirando lá os 400 É, 350, 400 Isso aqui foi o mais barato Na minha opinião Talvez tenha alguma loja aí que eu não sei Que tá em conta, né? Gente, já estou aqui na CEA E agora vou mostrar os looks pra vocês Tem um barulho no fundo aí Mas eu vou gravar mesmo assim Já tô com um dos looks aqui Vocês vão amar só a calça Que eu fui enganada Ó, adivinhem Cintura baixa, gente Aí não dá, né? Eu gosto de cintura alta Vai ser difícil eu me acostumar com a cintura baixa de volta E ela é simplesmente maravilhosa Olha essa calça Se você gosta de cintura baixa Essa calça tá muito linda Ela tem um rasgo ali, ó Só que é um rasgo bem Só em uma das barras, né? E ela tem um caimento muito bom Só que eu não tô acostumada mais com calça de cintura baixa E aí, ainda bem que eu peguei essa blusa aqui Pra fazer essa combinação com ela Que aí ela fica assim A blusa, tá vendo? E olha que linda Eu peguei essa camisa branca aqui também na CEA Eu só não gostei muito dela Que ela... Ah, tem sim, gente, ó Tem um botãozinho pra fechar até aqui Pra ficar talvez melhor, né? Ou você também pode deixar assim, né? Aí fica a gosto do freguês, né? Do que ele prefere E esse cardigan Tá muito lindo Eu amei as cores, sabe? Esse azul com verde Esse bege Meio verde Musgo Sei lá, não sei Ele tá muito lindo E aí eu coloquei por cima da camisa Tá vendo? Pra ir trabalhar Nesses dias mais friozinhos Um tempo mais ameno Assim, é muito legal Porque aí você coloca Por cima E fica muito legal Eu acho que esse coletinho aqui Tinha que ser um pouquinho Um número PP Pra ficar mais justinho Pra ficar mais bonito, né? Look inteiro pra vocês Ó, gente Já gosto mais Desse tricôzinho aqui Do que o outro Porque, tá vendo? Consigo ver mais da camisa Eu achei que ficou muito grande Aquele outro Pra mim não combinou tanto E esse já ficou lindo Eu adoro esse azul Pra usar com jeans Porque ele Enfim, tem a cor do jeans, né? E ele ficou lindo Com essa combinação Esse coletinho Vocês podem usar depois No verão mesmo Vocês conseguem usar essa peça Porque você usa no inverno assim Ou com uma blusa de gola alta Ele fica lindo Também sai Você coloca ele por cima Ou no verão Você pode usar ele de regatinha Normal mesmo Fica lindo também E ó, com a calça jeans E ó, os detalhes dele Ele tem uns trançadinhos ali Muito lindo E eu tô apaixonada Look completo pra vocês Gente, socorro Calça de cintura baixa Não é mais pra mim Olha isso Fica muito estranho A mão dizia Ficar muito melhor Mas ó Eu trouxe uma opção De blusa de friozinho Ó Mas pra minha estação Ou pra usar Debaixo do casaco Pra não ficar aquela coisa Volumosa Muita informação Muita coisa Pra baixo do casaco Incomoda, né? Não dá pra usar Por exemplo Blusa de lã Dependendo do volume Da blusa de lã Eu não consigo usar Com o casaco E essa é uma opção Pra você colocar Um casaco por cima Eu amei Achei muito bom o valor Por isso que eu trouxe Pra vocês Uma opção mais simples Porém essa cor Tá super em alta, né? E ela tem uma golinha alta Um pouquinho mais média Assim, um pouquinho mais alta Mediana E você também consegue usar Com os coletinhos também Ó Fica bonitinho Não essa cor exata Mas fica bonito também Sabe? Ai, eu amo Porque dá Pra fazer muitas combinações Com roupa de verão Ou de verão De frio Mas ó Com a calça de cintura baixa Ela ficou assim Pra quem gosta Parece que até Eu tô mais magra Com essa calça Eu juro pra vocês Que eu não tô magra Desse jeito É o caimento, né? Não tem como Agora Vamos ver Se fica bom Dá pra usar sem, né? Nada por baixo Essa blusa Só que Como assim Com essa calça de cintura baixa A blusa fica parecendo Muito a barriga Eu tentei, né? Antes Por isso que eu tô falando isso Agora bora colocar isso aqui Pra ver como fica Viu, gente? Mas só pra vocês verem O caimento Eu imagino que uma blusa De gola alta Branca Por exemplo Rosinha bebê Igual tá aqui Vai ficar melhor É que a composição Não tá favorecendo Mas olha que linda Essa blusa De pontinhos coloridos Eu achei ela tão linda Quando eu bati o olho Me lembrou granilite Sabe? De casa Assim colorido Me lembrou muito E tem outras cores Tem no branco também Que eu achei lindo Fiquei tentada no branco Mas eu falei Não, vou pegar esse rosinha Que foi o primeiro que eu vi Que bateu assim E eu gostei muito Mas eu acho que mudando a calça E mudando a blusa de baixo Fica melhor Esse cardiganzinho E ele é muito gostosinho Muito lindo E ele é muito gostoso